Você fez o documentário do Simonal, né? Foi muito maneiro aquela palavra lá, cara. Porra, eu assisti, cara. Muito bom ouvir. Simonal foi muito injustiçado, né? Quase todos os seus negócios aí eu vi. Então, todos os seus comentários... Cara, na verdade, sim, qual era? Foi muito injustiçado o Simonal na vida real, né, cara? Você conseguiu passar isso no documentário? Cara, eu acho que sim. Você como músico... Não, eu nunca comi músico. Eu não como músico. Você come músico? Eu não como músico, nunca comi músico. Mas aí, mas a questão é assim, qual é? Na verdade, eu estava lá, sou um camarada meio agoniado também, essa história, essa gente meio que tem esse comichão. Estava lá fazendo, eu fazia a redação final, atuava, né? Fazia a redação inicial também do Casseto. E eu queria também experimentar a direção. Eu queria o documentário. Eu sempre gostei muito de documentário e também não queria meio assim encarar de cara a direção de ator. Eu falei, bom, aí eu fiquei procurando uma história, li o livro um dia, eu lembro do livro do Nelson Mota, sobre, chama Noites Tropicais, ele falou de várias coisas, tem um capítulo dele com a Elis Regina. Maravilhoso esse livro ali. E tem um com o Simonal. E eu, quando eu lembro do Simonal, eu falei, caramba, que história, velho. E eu me lembrava de molequinho do Simonal, mas não tinha idade para a show. Meu limão, meu limão, meu limão, meu pé, meu pé, meu pé, meu pé, meu pé, caramba. Aí eu falei, caramba, rapaz, como é que é essa história, não sei o quê. E aí fui correndo atrás dos filhos dele, blá, blá. E eu mesmo, que banquei o documentário, que o Simonal, ele era tão proscrito, ele era tão soterrado, que era assim, quando eu ia, tipo, tentar parcerias, né, patrocínio, não sei o quê, você chegava assim, ou você falava de Simonal, ou o cara não tinha a menor ideia de quem você estava falando e não estava interessado. Puta, jura. Ou o cara não sabia quem você estava falando. Ou o cara tinha ideia aí que não queria mesmo. Aí o cara sabia, não, eu não quero me meter nisso, não sei o quê. Mas até hoje isso? Não, não, naquela época que eu fiz, porque eu fiz o documentário. Mas o senhor não foi tão tempo atrás. Não, não tem, não, sim, o Simonal já tinha isso. O que me interessou nele foi meio isso, assim, todo mundo me perguntava, mas ele era, ele fez mesmo, ele foi dedo duro, isso aí eu não quero. Eu não sou do judiciário, eu não sou investigador, o que me interessava na história era exatamente assim. Como é que um camarada que chegou aonde ele chegou, vindo da onde ele veio, por um tropeço, por um deslize, por uma coisa, desmorona tudo e aquilo não tem perdão. Entendeu? Pois é, por quê, né, cara? Por várias razões. Pô, conta aí, conta aí. Não, eu acho que as razões são as pessoas... Eu vi. As pessoas têm que tirar as suas conclusões, mas são vários componentes, tá? Você tem a época. Eu acho que vocês até depois isentam ele. Não, eu quero ter, ele tem um erro grave, não é pouca coisa, eles convencem ele, ou eles se convencem que ele está sendo roubado. Contador lá, a história do contador. Passando ele para trás, ele resolve, ou convence ele que ele tinha que dar uma dura no contador, o contador é espancado. É, isso que foi o erro. Isso é um erro, isso é crime. É crime, é. Aí, e usou lá as seguranças dele, que aí começou aquele negócio de que seriam policiais levaram o cara na sede do DOPS, na época, e o cara foi torturado, cacete, para confessar esse roubo. Aí, o que acontece? Com o Simonal... O cara confessou o roubo? O cara confessou, na base da porrada, o cara confessou, mas levou um choque elétrico no saco, cacete, então, o cara confessou, mas depois ele falou que confessou mediante tortura. Aí, o que acontece nessa história? O cara confessou. O crime é complicado, é um negócio sério. Só que o Simonal, para escapar dessa acusação, dessa truculência, o que é que ele faz? Ele fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. O cara foi preso no DOPS, esse cara deve ser subversivo, comunista, eu sou a favor do regime militar, aí ele se... Nesse momento, ele se coloca... Aí ele se politiza. Até aí, ele era um cara que estava lá, meu limão, meu limoeiro, vamos dançar... Porra, ganhando dinheiro, pacacete, trabalhando... Aí o cara chega... Segundo, consta, foi uma posição da defesa dele, eu não tenho nada a ver com isso. Eles vão investigar quem pegou esse cara, porque se ele foi pego pelo DOPS, ele deve ter envolvimento com organizações clandestinas, ou seja, politizou o caso. Ao ele se politizar e se dizer a favor da ditadura, a toda a categoria, a toda a caga caiu em cima dele. Aí, qual é a questão? Você chega assim, em 1971, o governo Médici, a censura pesada pra caramba, tortura, prisões, e o cacete, se o cara fosse a favor da ditadura, ou tivesse alguma ligação, ele seria protegido por esse sistema. Ele não cairia em desgraça, justamente, no momento onde, digamos assim, o governo militar tá bombando, tá proibindo, cacete, se ele fosse um homem do regime, era muito mais fácil ele ser protegido do que ele ser processado, como ele foi. Ele foi processado, condenado a quatro anos de cadeia, por extorsão, sequestro, cacete, e os agentes que torturaram não foram julgados, porque eu quero falar assim, o juiz falou assim, eu não tenho competência pra julgar esses caras, esses caras, é um regime de exceção, que a justiça militar é que julgue. Agora, o Wilson Simonal, que é civil, ele. Então, na verdade, o próprio... Ele foi preso, tudo ele? Ele foi preso, só que aí ele foi solto, um pouco, um tempo depois, que um grande amigo dele, o maestro Erlon Chaves, que era da banda da pilantragem, caramba, não sei o quê, morreu, com o altar cardíaco, aí ele conseguiu um mandato pra sair pro enterro, e conseguiu também um mandato pra não voltar à cadeia. Mas, a partir daí, qual é o problema? Isso é um delito grave, um erro grave, um crime, uma pena que foi dada de quatro anos, não sei o quê, essa pena que foi estabelecida. O problema é que a punição ao Simonal não foi por nada disso. A punição ao Simonal é que cismaram, ou disseram que ele seria um delator do regime militar, ele seria um dedo duro, o X9, ele pegou essa peixa, o resto, só que é um problema assim, nunca apareceu ninguém, um delatado, não sei o quê, então ele pegou por um crime, que nem é crime, que delação não é crime, por tanto que tem disco dentro do museu, diabo, mas por uma coisa que era vista como muito errada, eticamente, o X9 nunca é bem visto, né, o cagoete. Eu cagoete, eu cagoete. Na escola, né, porra. Sim, mas uma coisa é o cara não ser bem visto, outra coisa é o cara ser totalmente acabar, o cara nunca mais pode fazer show, músico que ele quiser, então nessa história, na verdade, serviu pra mim também, como uma certa loja que eu abri pra um novo negócio, não era só humorista, não só fazer humor, eu queria fazer documentários, aí quando o programa acabou, isso pra mim foi útil também, que eu segui nesse filão, aí eu fiz Chacrinha, você conheceu, eu fiz dois documentários sobre humor, que é um sobre humor na época da ditadura, que chama Tá Rindo de Que, Humor e Ditadura, e o outro sobre a abertura democrática, quando a gente suja de caceta, né, que chama Rindo à Toa, Humor Sem Limite. Fiz Chacrinha, fiz a série sobre o Mussum, agora, acabei de lançar pela Netflix, foi o primeiro trabalho com a fina da Netflix.